Olá, nossa primeira avaliação se aproxima, por isso é bastante importante que possamos rever os conceitos estudados nas unidades 1, 2, 3 e 4. Também refletir sobre a docência da língua e literatura no contexto brasileiro, conhecer e analisar as diretrizes oficiais para a prática do ensino de língua e literatura, analisar a prática docente da língua e literatura a partir dos PCNs e dos temas transversais, importante também distinguir os princípios pedagógicos da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade no contexto escolar, conhecer e aplicar a lei 10.639 na escola, refletir sobre o ensino da língua e da literatura em uma perspectiva dialógica. Todos esses objetivos devem ser alcançados a partir dessa videoaula e devem servir também como referência para os seus estudos. Voltando ao tópico 1 do nosso mapa de atividades, nosso plano de ensino, temos a formação docente e a disciplina língua portuguesa. O que é importante sabermos desses aspectos? Importante, refletimos sobre a formação do professor de português no Brasil. Que professor de português queremos formar? As diretrizes oficiais também que norteiam esse ensino da língua e literatura devem ser refletidas. Nesse primeiro tópico é importante que voltemos aos nossos textos, refaçamos os nossos exercícios e pensemos qual a relação entre a formação docente e a disciplina que estamos estudando agora. Temos também, dando sequência aos nossos estudos, o tópico 2, que aborda a formação docente e a disciplina língua portuguesa. Nesse tópico vamos destacar os documentos oficiais que norteiam a nossa profissão. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que vão nortear o ensino fundamental e médio. Vamos também refletir sobre o ensino da língua portuguesa e os PCNs. De que forma esses documentos afetam a minha prática docente? Como posso elaborar aulas mais interessantes ou como posso pensar o trabalho com a língua portuguesa a partir desses documentos? Importante também que revejamos as atividades desse módulo e tentemos refazer todos os exercícios propostos. Dando sequência nossa revisão, vamos pensar na formação docente e na disciplina língua portuguesa. É muito importante que nós saibamos distinguir bem os princípios pedagógicos de transversalidade, contextualidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, analisando as dificuldades e possibilidades da aplicação desses princípios em nossa prática. É muito comum hoje confundirmos interdisciplinaridade com a integração curricular. A interdisciplinaridade seria apenas uma sobreposição de disciplinas? Ou seria mais do que isso? Seria repensar um estatuto epistemológico de uma disciplina? Qual a diferença entre inter e transdisciplinaridade? A trans não estaria além do contexto escolar? Ou não estaria numa perspectiva mais abrangente de mudança mais radical do estatuto epistemológico das disciplinas? Para que nós possamos entender também transversalidade e contextualidade, é bem importante que nós busquemos nos documentos oficiais esses conceitos. Como dica para a nossa avaliação e para a nossa vida docente, para a nossa vida prática, vale reler cada conceito desses princípios pedagógicos e tentar perceber, distinguir as especificidades de cada um. Vou reforçar a importância de diferenciar inter de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade de integração curricular. Hoje o que temos feito muito nas escolas é a integração curricular, que é quando várias disciplinas se agrupam, fazem um projeto comum ou pensam de forma comum, mas não há uma mudança epistemológica nos seus estatutos de conteúdo, de conhecimento. Então vamos pensar bem, a partir dessa visão da integração curricular, que é bem diferente da interdisciplinaridade, em como a interdisciplinaridade se diferencia da transdisciplinaridade. Podemos pensar também no ensino de Língua e Literatura na perspectiva interdisciplinar? Que ensino seria esse? Que diálogos a escola pode promover entre Língua e Literatura e outras áreas de conhecimento? Como se faz esse diálogo? Por que é importante ensinar Língua e Literatura nessa perspectiva dialógica, integradora? É muito importante que pensemos dessa forma e tentemos mais uma vez voltar ao conceito da interdisciplinaridade. Outro aspecto importante em nossa área é trazer a cultura afro-brasileira na escola para dialogarmos com a literatura e a língua. Isso se refere à aplicabilidade da Lei 10.639 de 2003. Que lei é essa? O que prevê essa lei? Que tipo de ensino ou que tipo de relação a cultura afro-brasileira pode ter na escola sendo seguida essa lei, com a aplicabilidade dessa lei? Conhecer um pouco dessa lei, da sua aplicabilidade, das possibilidades de trabalho na escola é muito importante para nós. Dando sequência aos nossos tópicos estudados e analisados, apresentamos no item 4 questões relativas à análise linguística e ensino da gramática. Um tópico polêmico, bastante discutido no meio educacional, o ensino da gramática e da língua na escola. Por isso é importante sabermos algumas concepções e abordagens do ensino da gramática. O que seria concepção interacionista? O que seria concepção dialógica? O que seria concepção mais tradicional, mais formal da gramática? Como essas concepções poderiam inferir, influenciar no ensino da língua portuguesa? Então, aluno, é muito importante que você conheça cada concepção e tente pensar em como elas se aplicam na docência. O que elas causam no ensino? O que elas provocam na sala de aula, no cotidiano escolar? Pensamos também no ensino da gramática e análise linguística. O que é ensinar gramática dentro de uma perspectiva tradicional, dentro de uma perspectiva monológica? O que seria a análise linguística dentro do contexto escolar? O que é a análise linguística? O que os linguistas vêm propondo sobre esse tópico? É muito importante pensarmos nisso, porque cada vez mais fica comprovado para os nossos alunos que aprender português dentro de uma perspectiva reflexiva e dialógica traz muito mais significado às atividades de leitura, de escrita, de oralidade, de uma forma geral. Caímos, então, numa ponta de discussão bem interessante, que é por que não ensinar gramática na escola ou por que ensinar gramática na escola? Abordamos isso em alguns textos, abordamos também alguns textos que trazem a questão da análise linguística como proposta escolar mesmo, efetiva na prática, e fica aí uma questão para pensarmos. Todas as vezes que pensarmos essas questões de concepção, de ensino de gramática, de língua e literatura, é muito importante sabermos o que diz cada concepção, qual a influência de se adotar ou não essa concepção na escola, que consequências para o aluno, para o professor, para a escola, para a comunidade acadêmica, de uma forma geral, isso iria provocar. Por isso, propomos o ensino da língua portuguesa como prática reflexiva, que o aluno possa refletir sobre as regras, refletir sobre as atividades que ele pratica, ou que são propostas para ele na escola. Dentro dessa perspectiva, encontramos também um tópico bastante estudado, bastante discutido, que é a variação linguística na sala de aula. Sabemos que existem muitas linguagens na nossa língua. Sabemos que há vários tipos, vários tipos de variação da linguagem em perspectivas diferenciadas, perspectivas históricas, regionais, sociais, econômicas. Como que reconhecer essas linguagens dentro da língua pode melhorar a minha aula de português? Que atividades poderei trabalhar com os meus alunos para que seja reconhecida essa multiplicidade de linguagens dentro da escola. É muito importante que vocês usem também, como base, como fonte dos estudos, o nosso livro-texto, que é a metodologia do ensino, que temos disponibilizado em nossa sala de estudos. Por exemplo, como referência, nós temos no capítulo 3, as diretrizes oficiais para o ensino da língua e literatura. Ao final deste livro, temos um apêndice que trabalha exclusivamente com análise linguística e outros tópicos que são sugeridos para nós dentro da agenda semanal. O livro é uma fonte muito importante para as suas pesquisas também. Vamos ver então algumas dicas para facilitar os seus estudos para que você possa ter sucesso na nossa primeira prova. Primeira dica, reveja as atividades propostas em cada unidade. Essas atividades são muito importantes porque reforçam os nossos conhecimentos, nos permitem verificar até onde temos dificuldades, não temos dificuldades. Então é muito importante que nós nos acostumemos com a linguagem dessas atividades, com os enunciados dessas atividades. Também, como dica, refaça alguns exercícios propostos. Esses exercícios, os nossos erros, os nossos desencontros, as nossas dificuldades, podem fortalecer o nosso referencial teórico para a prova. Vamos também procurar pensar cada um desses temas a partir dos textos lidos e do viés prático da disciplina. Cada texto livre deve ser fichado, deve ser organizado mentalmente em relação com a disciplina com a qual trabalhamos. Por isso, vamos sempre procurar relacionar os aspectos centrais, teóricos, desses textos com o que pretendemos fazer na nossa disciplina. Muito importante também para conhecermos a cultura afro-brasileira e a Lei 10.639 é que leiamos atentamente esses textos relacionados a essa lei. É uma lei ainda pouco utilizada, pouco aplicada nas escolas, porque na prática ainda há muito preconceito, ainda há muita resistência na perspectiva curricular tradicional. É muito importante que leiamos, até porque o conhecimento dessa lei, do que ela traz o seu bojo, vai nos auxiliar muito no nosso seminário final. E como dica final, leia bastante os textos que abordam as principais diferenças entre análise linguística e ensino tradicional da gramática. Muito importante saber o que é reflexão linguística, o que é analisar a linguística dentro do cotidiano, dentro do contexto, que valorize o mundo do aluno, o mundo regional que o cerca, a sua realidade e desse ensino gramatical mais rígido, mais tradicional, que muitas vezes não significa muito para o aluno. Esperamos, então, com essas dicas, com esses pontos que foram destacados para facilitar o seu estudo, para organizar a sua vida acadêmica, você possa fazer uma excelente prova. Bons estudos e um abraço!